Duas cantoras famosas que estão lutando contra o câncer emocionaram os seguidores ao trocar mensagens de apoio nas redes sociais, Preta Gil e Simoni compartilharam experiências na batalha contra o câncer. Preta Gil já está internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para retomar o tratamento contra o câncer no intestino. Em meados de abril, a cantora tinha interrompido o tratamento após ter sofrido um choque séptico por conta de uma bactéria. Otimista, a filha de Gilberto Gil se disse pronta para começar uma nova etapa no tratamento de cura e no mesmo clima, famosos mandaram boas vibrações. Vai com toda força e fé, te amamos, disse Ivete Sangalo. Linda como sempre, completou Francisco Gil, que é seu filho. Vai dar muito certo, força, disse Mônica Martelli. Vibrações de amor e saúde com fé em sua cura, escreveu a Adriana Lessa. Se Monique também retomou o tratamento contra o câncer na mesma semana, deixou corações de apoio para a amiga. Fãs aproveitaram para desejar um bom tratamento a ela também. Ontem, Preta também deixou uma mensagem de apoio ao vi-la cantando o hit da turma do balão mágico no hospital. Viviane Araújo, Evaristo Costa, Fabiana Carla e Carolina Dickmann também foram os famosos que deixaram emojis amorosos para a preta neste momento. Vale lembrar que agora Simone recebeu alta, graças a Deus, então tudo vai dar certo se Deus quiser. desejamos melhoras, né, para as cantoras, que Deus dê força. E se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.